O último vídeo aqui na Argentina Tô falando baixo porque são 5 e pouca da manhã Acordei bastante cedo Ainda vou na rua ver se consigo trocar o restinho de peso que ainda tá comigo Passar pra real pra poder ir embora E daqui a pouco a gente vai tomar o café lá e ir embora pro aeroporto Gente, Uber na Argentina não dá Não dá pra usar O aplicativo funciona, o mesmo aplicativo é do Brasil Funciona aqui, identifica os mapas, tudo certinho Aí você vai e chama um carro Esse carro aparece pra você, por exemplo, 4 minutos no seu local Ok Passa uns 2 minutos Aparece assim, cancelado pelo condutor Aí você chama Não, você não precisa chamar outro carro Uber chama automaticamente o outro carro Aí aparece pra você lá, por exemplo 6 minutos Beleza Vamos pagar mais barato Beleza Vamos esperar os 6 minutos Aí você espera os 6 minutos Quando ele tá virando Tá passando lá 6 minutos 5 minutos 4 minutos A rota altera Não sei de que jeito Que aí aparece pra você 9 minutos Aí você começa a ficar com raiva daquilo Aí você vai e cancela a corrida Nessa que você cancelou a corrida Obviamente você é cobrado Né Da tarifa De cancelamento A tarifa de cancelamento Custa 30 pesos Tá Seria equivalente a É talvez uns 5 reais É mais barato que no Brasil Aí você faz Vai lá Taxa de cancelamento Aí você chama o próximo Aí no próximo diz Como é que você prefere fazer essa taxa De cancelamento Pagar pro motorista em dinheiro Ou no cartão Enfim Pro próximo motorista Igualzinho no Brasil Aí você vai Faz o pagamento E tal Quando você vai olhar As suas viagens Essa taxa de cancelamento Tá escrita assim Motorista Cancelou a corrida Quer dizer Eu não fui cobrado do cancelamento Porque eu cancelei Mas ele cancelou No meio do Do trajeto Por isso que aumentou A quantidade de tempo Bom Todas as minhas experiências Foram ruins Eu fiquei 7 dias Consegui andar de Uber Duas vezes Todas as outras Eu usei táxi O táxi aqui Na cidade de Buenos Aires É bem barato É bem barato Por exemplo Pra fazer uma distância Vamos dizer Da Rua Florida Até Por exemplo O Outlet Arcos Onde tem o Outlet Da Lacoste Por exemplo Fica na média De 180 a 200 pesos O que seria 30 a 40 reais Mais ou menos E é Longinho Então tá De qualquer forma Bem mais barato Que no Brasil Bem mais barato Mas no fim É isso A Uber Não dá muito certo Ela altera os horários De Chegada e saída De carro Consegui duas vezes O motorista Me avisou Na segunda vez Ele me avisou Olha quando você for chamar Pra esse endereço Era pra feira de Santelmo Ele falou Você chama nessa rua aqui Porque Em nenhuma outra rua Vai funcionar Porque cada uma delas Tem ponto de táxi próprio Então se você vier Pra essa rua aqui E chamar Vai conseguir Mas nas outras Você não vai conseguir Que ninguém te atenda Tudo bem Como eu saí de lá Da feira de Santelmo E fui andando até Porto Madeiro Então Não tem Grande coisa a falar A respeito disso Mas Pra mim A experiência Foi bem ruim A minha experiência Foi ruim Não dá pra Não dá pra usar Ou você tem que ter paciência Eu sou um cara Completamente impaciente Muito impaciente E Não aguentava esperar Esses Essas viradas de tempos Que a Uber dava Bom Então é isso Esse é o vídeo Falando da Uber Aqui em Buenos Aires Estamos no dia 9 de outubro De 2017 Tá Essa é a minha experiência Que começou aí No dia 3 de outubro Tá Fazendo agora 6 dias É o que eu posso passar pra vocês Agora de imediato Agora a gente já vai Arrumar aqui pra descer Pra tomar café Fazer o resto do câmbio E Partiu É isso aí De manhã Ninguém acorda sorrindo Só na música do Roupa Nova Você acorda sorrindo Mas É isso aí galera Se vocês gostaram Compartilha Se inscreve no canal Vê aí as outras dicas Que eu dei sobre Buenos Aires Vê algumas coisas Que eu falei sobre a cidade Você que tá pensando Em mudar Pra cá As coisas não tão Como você tá pensando Ou Planeje Melhor do que eu planejei Porque do jeito que eu planejei Não era O que se esperava É Se você precisa Se você tá fazendo algum tratamento médico Termina seu tratamento médico Pra depois você vir Não faz o que eu fiz não Eu interrompi o meu Vim Deu ruim E é por isso que eu tô voltando Beleza gente Bom Se inscreve aí no canal Compartilha Espero que vocês Gostem e entendam O vídeo de hoje É isso aí Uber em Buenos Aires Ó Em compensação Vocês ó Joinha do vídeo Tá beleza Valeu gente